Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Peraí, rapaz. Vai ter que beijar ele também. Como assim, padre? Ué, não quis usar tigre? Vai passar o resto da vida com ele. Toma que o filho é teu. A tigre não para de inventar. Conheça também a melhor tecnologia de redes de combate a incêndio. Fuja do mico. Use tigre.